Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Veltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, mais uma semana direto do nosso especial Inverno 2021, direto de Monte Verde. E no programa de hoje, ela, ela está de volta, é a Alba Junqueira e Alvinha! Ei, Doutor! Tudo bom? Gente, olha só, a gente está em pleno Festival de Inverno do Ateliê na TV, aqui em Monte Verde, no Daibar. Esse espaço já é muito conhecido mesmo, hein, Doutor? Esse espaço é muito conhecido. Alvinha tem muito dela junto com a Paula Bars, criaram esse espaço aqui, que a ideia é unir artesanato com distração. Exatamente, eu e Paula Bars somos idealizadoras dos Daibars no Brasil, são os dois Daibars que tem no Brasil, temos esse Monte Verde e temos o meu Daibar em Pouso Alegre, que é um espaço para você vir fazer arte, tomar seu drink, seu café, seu chá, enfim, se divertir nesse espaço mágico que é um do-it-yourself. Faça você mesmo no bar. Olha só! E trouxe para vocês uma peça, Doutor, essa peça vai ser sucesso. Fácil de fazer? Ah, e fácil de fazer, vendável, e essa peça é mágica, mágica! Olha, ah, meu Deus do céu! Gente, é uma touca anti-freeze, é tudo que a mulherada queria, é tudo que o Doutor queria também, mas ele não vai dessa vez ter essa touca, gente. Ah, olha só! Nós vamos fazer essa touca para você vender bastante para as suas clientes, porque essa touca de verdade, ela tem um resultado maravilhoso, ela utiliza, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa peça, utilizando o cetim e os tecidos maravilhosos de Fernando Maluí. Hoje a gente vai utilizar aqui a coleção Dizem. Tá muito bonito. Ai, tá maravilhoso, né? Mas lembrando que tá cheio de coleção maravilhosa, nascendo na Fernando Maluí para fazer a festa de todo mundo. Então, o que você vai precisar hoje, Doutor? Olha só, nós vamos precisar de dois círculos de 50 centímetros de diâmetro, um na tricoline, do Fernando Maluí, você pode escolher as estampas maravilhosas que você quiser, e uma no cetim. O que vai fazer o seu cabelo ficar sem frizz é o cetim. Ah, o segredo é o cetim! E o segredo da beleza é a estampa do Fernando Maluí, é óbvio! É o útil e agradável. É o útil e agradável. Só lembrando, pessoal, que além da Albinha, temos ainda a aula da Maura Castro. Olha aqui, vai ensinar uma almofada maravilhosa. O programa de hoje tá muito legal, já vai avisando todo mundo que começou a nossa aula. Começamos a semana com muito artesanato. Bora pra aula, Albinha! Bora pra aula! Meninas, então olha só, primeiro segredo dessa peça, ela sempre tem que ser dupla. Por quê? Porque o cetim tem que sempre tá em contato com o cabelo. E o que vai deixar essa peça maravilhosa é a estampa que você vai colocar, que vai ficar pro lado de fora, que é o tricoline. O que deixa o cabelo sem o frizz é o cetim, que ele não absorve os líquidos, ele trabalha pra esse cabelo ficar mais sedoso, então é uma peça muito vendável. Bom, eu fiz os meus dois círculos de 50 centímetros de diâmetro, fácil, fácil. Aí eu vou unir esse círculo direito com direito e vou passar uma costurinha aqui nesse círculo, tá? Deixando um espacinho pra eu desvirar. Vamos lá, meninos! Enquanto ela vai costurando, vamos colocar o nosso The Instagram, não esqueçam de falar de onde estão acompanhando. Que lugar do nosso Brasil vocês estão assistindo o nosso especial inverno? É daqui de São Paulo, é do Rio de Janeiro? Vai lá, deixa sua mensagem e se tiver qualquer pergunta, tanto pra Alba como pra Mauna Castro, vai lá no The Instagram e deixa sua pergunta. Agora eu vou tirar esses alfinetes aqui e vou desvirar. É uma peça fácil, menina. Vocês vão ver que, olha, além de vendável, de linda, é muito fácil fazer essa touca. Você vai poder vender muito, mas muito pras suas clientes. Olha só, vou tirar aqui os alfinetes, vou desvirar. Vai lá na outra ponta, né? Isso! É facinho, é só puxar mesmo, doutor. Então, olha pra você ver, ela vai desvirando. Tá? Albinha que é vizinha aqui de Monte Verde, né? Ah, gente... O Alarque tá pertinho, né? Monte Verde, vocês estão em Minas Gerais, na nossa terra, né? A terra do queijo, da cachaça, do doce de leite, do pão de queijo, do torresmo. Do sorriso mineiro. Ah, da alegria mineira, que ninguém tira, né? Da comida... Gente, esse pessoal deve voltar pra ateliê na TV com alguns quilos a mais, porque comida mineira é boa demais, gente. Tô percebendo. Tá gostando, doutor? Tá gostando? Uai, nós estamos gostando demais. Uai, nós estamos gostando demais, ô! Ô, meu Deus do céu! Olha aqui, tá nascendo essa peça. A gente tá desvirando aqui, com todo cuidado. Isso. Como diz o Doutor, vai nascendo a pecinha. Vai nascendo. Não, e o legal é que você tá fazendo em tempo real, pra mostrar pro pessoal como é rápido de ser feita, né? Sim, é muito rápido, gente. É em tempo real. Isso aqui não tem, como se diz, não tem problema nenhum, não. É uma peça muito rápida, muito fácil de fazer mesmo, tá? Olha só pra você ver. Desvirei. Na sua casa, minha amiga, você vai poder, depois de desvirar, ainda dar uma passadinha a ferro, né? Pra dar uma ajustada nela. Eu gosto muito, ela nasce assim, olha pra vocês verem. Eu gosto muito de dar uma passadinha no ferro, pra dar uma sentada nela. Aqui no programa a gente nem vai precisar disso, vou dar só um ajuste nela aqui dentro, tá? Eu gosto de dar. Pronto. E aí, meus amores, olha, aqui tá a partezinha que a gente deixou aqui pra desvirar. Deixa eu ver se é essa partezinha mesmo. Aqui, tem uma tapetinha aqui. Passa a ferro, dá uma sentada. Passa a ferro, dá uma sentada. Aqui eu tô dando uma sentadinha com a mão, tá? Mas na casa de vocês, vocês vão dar essa sentadinha no ferro pra ela ficar bem perfeitinha, tá, meninas? Olha só. E aqui, meninas, dando essa sentadinha, eu vou pegar e agora vou fazer um caminho, vou passar mais uma postura aqui, pra fazer um caminho pra eu introduzir o meu elástico nessa touca, tá? Pra ela poder ficar, olha, toda franzidinha. Esse elástico aqui, ele tem 50 centímetros de comprimento. Muito facinho. Quanto centímetros eu dou esse espaço? É legal o João mostrar bem de perto, ó. Isso, olha, eu tenho que dar pelo menos, isso, é muito importante ele dar esse espaço, porque é o seguinte, a gente vai dar esse espaço de pelo menos um centímetro e meio, porque tem que passar essa pinça, Doutor, tá? Tem que passar essa pincinha, tá vendo? Essa pinça aqui, meninas, vocês compram, é um material bem bacaninha pra vocês passarem um elástico. Então, ela tem que ter pelo menos um centímetro e meio essa canaleta, que se ficar uma canaleta muito pequenininha, também não passa, tá? Então, vamos dar aqui um espacinho. Aqui nesse exato momento, eu nem estou, eu tô indo de olhinho mesmo. Tô colocando aqui, olha, o meu pé calcador e vou passar aqui mais ou menos um centímetro e meio, tá? Aqui eu tô ajustando, porque ele não tá passadinho no ferro, né? Então, eu tô dando uma ajustadinha aqui na hora que eu tô costurando. Mas você, na sua casa, já vai tá com ela bem passadinha. Esse é um tamanho adulto, né? Isso! A gente tá fazendo 50 por 50, porque é um tamanho que dá pra menina usar. Tanto pra cabelinho, quanto pra cabelão. Quem tem cabelão, precisa de uma topra grande. Mas dá certo pra quem tem cabelinho também, tá? Então, essa daqui é adulta e dá pra quem tem cabelão também, tá? 50 centímetros. Pra aqueles que estão chegando agora, né? Estão vendo esse cenário lindo, né? Esse aqui é o Dye Bar, né? Que é o Do It Yourself Bar, aqui em Monte Verde, na pousada da nossa querida Paula Barros. Vamos colocar já o The Instagram, tanto do Dye Bar Monte Verde, né? Que tem o Dye Instagram próprio dele, né? Dye Instagram pra você conhecer o próprio bar, né? Como também o arroba Hortências Pousada Boutique. É uma pousada maravilhosa, que recebeu a gente com muito carinho. E quem quiser informações e por que não passar alguns dias aqui, Hortências Pousada Boutique é o Dye Instagram. Ou também pelo WhatsApp, pra quem quiser informações ou, por que não, reservar aí um dia, um final de semana, aqui nesse espaço lindo em Monte Verde. E o Dye Bar é uma experiência, viu, meninas? É uma experiência você relaxar fazendo arte. Venham, porque realmente é fantástico, viu? Bom, gente, agora eu fiz esse caminhinho, olha, esse caminhinho aqui tá feito, tá? Eu vou introduzir o meu elástico, tá? Nesse pedacinho, nesse caminhinho aqui que a gente fez. Feito em tempo real, pra vocês verem o tanto que é uma peça que é feita rápida, não dá trabalho nenhum de fazer, quer dizer, você vai poder ganhar muito, né, Doutor? Pensa bem, dá pra fazer muitas, muitas. Produção, né? Produção, né? Produção, produção, exatamente. E olha, isso aqui tá o sucesso na cabeça da mulherada. A mulherada quer porque quer uma toca dessa. E vocês podem fazer kits com máscara de dormir, kits ainda com skincare, né? Dá pra bolar bastante coisa com essa toca também, fazer vários kits legais. E lembrando, né, gente, a estampa é tudo, né? Fora o setinho que vocês vão poder colocar liso, caprichem nas estampas. O Fernando Maluigi tá com estampas, assim, maravilhosas. Fiquei sabendo que vem coleção nova por aí. Tem muita novidade do Fernando Maluigi, acabam de falar do site dos tecidos tão lindos. E a gente ainda vai vir fazer mais live com essas coleções novas aí, gente. Porque tem coleção babada, viu? Olha, vou costurar aqui o meu elástico, tá? Vou dar um pontinho aqui do elástico. Prontinho, gente. Nós vamos costurar essa pontinha aqui do elástico, tá? Vamos cortar aqui essa sobrinha. E agora, gente, olha só, essa toca, nós colocamos o elástico aqui pra dentro. E vamos dobrar essa abinha aqui, olha, tá? E vamos passar uma costurinha aqui, bem delicadinha, nessa partezinha aqui, olha. Que ficou do nosso elástico, dando um acabamento nela, tá bom? Vamos virar aqui, vamos costurar. Se precisar, põe alfinetinho, não sei se você vai utilizar até aqui, ó. Isso, assim. Facinho, facinho. Peça fácil e super vendável. Super vendável, gente. O que a Almeida falou. É o que tá na moda, tá? A mulherada agora só quer saber da toca de cetim. Eu não sabia o que era isso, sabe, Doutor? Eu não sabia mesmo. O pessoal pedindo, pedindo, toca de cetim, toca de cetim. E nem eu, viu, a Almeida também não sabia. Olha, era assim, era uma coisa. E aí, pedindo o vindo, pedindo o vindo, a gente foi saber o que que era. E depois eu pensei o seguinte, mas será que realmente funciona? Será que funciona? E aí fui atrás de uma pesquisa científica, pra saber se realmente o cetim, né? E junto aqui com o tricolim, se fazendo a parte, né, bonita da toca, se daria certo. E cientificamente é comprovado. O cetim, ele termina com os fris. E é lógico, né, gente? Só que o cetim é um tecido mais barato e a gente vai deixar a nossa toca linda com uma estampa maravilhosa. Aí é que entram nossas estampas maravilhosas do Fernando Maluí. Ainda mais coleção Disney. Enquanto ela vai afineitando, vamos mostrar a coleção Disney e os produtos aí do Fernando Maluí. Não esquecendo que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. É sempre bom a gente falar dos produtos do Fernando Maluí. O site é fernandomaluí.com.br. Eles também estão lá no Facebook e no The Instagram. Pra você conhecer um pouco mais, não só da linha de estampas da Disney, como toda a variedade de estampas que a Fernando Maluí traz pra todos vocês. Como é bom ter a Fernando Maluí do nosso lado, trazendo o que há de melhor em tecidos. Lindo, né? Quem que não apaixona pro Fernando Maluí? A gente é apaixonado pro Fernando Maluí. Agora, olha lá, gente. Vou só fechar, então, essa partezinha aqui. Tá? Vou só fechar. Prontinho. A gente já tá com a touca. Eu daria essa touca pro Dotan. Com certeza, pro Dotan deixar os cabelos dele. Vamos virar aqui, ó. O cetim tem que ficar pro lado de dentro, tá, meninas? Ó. Cetim pro lado de dentro, tá? E a estampa maravilhosa pro lado de fora. São poucas as observações que vocês têm que tomar nesse produto, hein? Duplo, sempre o tricoline pra fora, sempre o cetim pra dentro. E usem estampas Fernando Maluí, porque vocês vão arrasar nos seus produtos. Dotan, essa aqui é pra você. Vou deixar pra você deixar os seus cabelos sem frio. Muito obrigado, hein? Sem frio. Vou precisar bastante. E antes da gente passar o The Instagram da Albinha. Albinha, quanto você venderia essa touca, hein? Essa touca, ela pode ser vendida de R$35 a R$45, dependendo da estampa que você colocar aqui. Por isso é muito importante, minha amiga, vocês capricharem no tecido. Vocês darem essa importância pro material que vocês utilizam. Quanto mais o material for de qualidade, mais vocês conseguem vender esse produto. E o cliente retornar, porque viu que o produto é diferenciado. Totalmente. E nunca façam essa touca de forma simples. Por quê? Porque o cetim tem que estar em contato. Tem gente que faz com um tecido só, tá errado. Então a gente deu todas as dicas aqui. E se você quer vender pra um preço bacana, capricha na qualidade dos seus tecidos. Com certeza. Importante isso. Isso é muito, muito interessante. Albinha sugeriu de R$40, R$50, é uma média. Então na hora que você for vender o seu artesanato, você já sabe, utiliza as maquininhas da Samap. Se você não tem, peça a sua pelo samap.com.br. É considerada no Brasil inteiro a maquininha do artesão brasileiro. Você que tá acompanhando aí ao nosso programa, acesse o site e peça a sua Samap. Nós te ensinamos a fazer e a Samap te ajuda a vender. Não esquecendo que tem o Samap Link. Você manda um link pro seu cliente e ainda pode aprender a fazer peças maravilhosas. E por que não vender à distância com o Samap? Acesse samap.com.br e peça já a sua maquininha. Vamos falar do kit de hoje de patchwork. Base, régua e cortador. Você que tá acompanhando o nosso programa, prestem atenção porque hoje tem lançamento, hoje tem novidade pela África Artesanato. Base e régua, mais o cortador e ainda essa caneta fantasminha. Esse kit aqui, com base de R$45,60, mais a régua de R$15,50, mais o cortador circular de R$45 e caneta fantasminha, R$129,90. De R$199 por R$129,90. Porém, os primeiros 30 que adquiriram o kit hoje, prestem atenção, nessa segunda-feira, vão receber de presente essa linda tesoura de precisão de qualidade da Lanmark. Então aproveite, porque são 30 tesouras de precisão pra você que adquiriu o kit agora. Base, régua e cortador por apenas R$129,00. Mas aonde tudo isso, Doutor? Lá no nosso site, africanartesanato.com.br. Não só base de corte, régua, cortador, como diversos materiais lá no nosso site pra você aproveitar bastante. A turma que preferir, além do site, pode pedir pelo WhatsApp, que é o 011-96388-8182. Agradecendo demais, Albinha. Albinha, querida, vamos passar o The Instagram da Albinha, que é a Alba Junqueira. Conta pra gente. É, olha, você que não me segue ainda e que hoje tá me conhecendo, não deixe de me acompanhar pelo Instagram, arroba, ateliê, Alba Junqueira. Nós temos uma novidade, estamos com o nosso programa de entrevistas pra artesão. Sem dar, viu? Só pra conversar, bater papo, babado, fofoca. Gente, o negócio desde o dia 4 tá pegando fogo. YouTube Albinha Junqueira, toda sexta-feira às 18 horas, você consegue conversar com o seu artesão preferido e saber de todos os babados do artesanato. E não é só isso. Eu ouvi o Doutão falando aí da maquininha Samap, que ajuda você a vender. E eu tenho uma novidade. Em breve, a Alba Junqueira tá trazendo um aplicativo de precificação pros artesãos, ensinando os artesãos a precificar os seus produtos, Doutão. Mas tem muita gente que tem dúvida. Isso. E logo, logo, esse aplicativo vai tá aqui também na Ateliê na TV. Ele vai tá falando desse aplicativo porque a gente tá lançando em menos de uma semana pra você. Então vai vir novidade quente por aí. Vocês aguardem. Olha aí, vamos todo mundo visitar o Ateliê Alba Junqueira lá no The Instagram. Agora sim, agradecendo a Albinha, vamos para a Maura Castro, que tá lá em cima me esperando. E agora sim, já estou com a Maura Castro. Coloquei meu moletom maravilhoso da Burg. Agradecer toda a turma da Burg. Aí liberou cada camisa, moletom maravilhoso. Visite o site da Burg pra conhecer um pouco mais das coleções. Coleção Inverno tá realmente muito bonita. Um abraço pra turma da Burg. E o seguinte, a Maura Castro vai ensinar pra vocês uma linda almofada. Olha, trouxe várias sugestões de cores de almofada e opções diferentes. Tudo bem, Maura? Tudo bem, doutor. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse lugar lindo, maravilhoso e gravando um programa bem gostoso. Fácil de fazer essa almofada, Maura? Fácil de fazer. É uma almofada assim simples, pra quem está começando no mundo do patchwork. É bem prática de ser feita. E pra deixar a casa bem bonita, vender bastante. Então, aqui, doutor, nós vamos usar quadrados e retângulos. Pra essa almofada, nós vamos precisar de nove quadrados de 12 por 12. Olha aqui. Todos os quadradinhos 12 por 12, tá? Então, eu vou deixar aqui um ao lado do outro, pra vocês verem como que fica. Eu tenho aqui nove quadrados. E eu tenho também nove retângulos de 12 por 5. Então, entre um quadrado e outro, do lado direito meu, tá? Eu vou posicionar um retângulo. Da mesma forma aqui, olha. Isso daqui. E sempre pro lado direito meu, esquerdo aí de vocês. Eu tenho o quadrado e o meu retângulo. Vai ficar dessa forma aqui, olha. Para todos eles... Deixa eu pegar essa parte que eu já montei aqui pra vocês verem. Para todos eles, nós vamos colocar direito com direito e passar uma costura. Então, eu tenho dessa forma, olha. Direito com direito. E nós vamos passar uma costurinha de pé de máquina. Lembrando, se você começa a fazer nesse pezinho aqui, que já vem na máquina, dá mais ou menos 0,75 aqui de margem de costura. Continua utilizando sempre o mesmo pé de máquina, tá? Essa máquina aqui, ela tem a posição da agulha pra baixo. Então, eu posso deixar a agulha baixa pra costurar o pezinho de máquina certinho. Fica mais fácil aqui, olha. Isso daqui. Fiz o meu pezinho de máquina. É bem simples, tá? Aqui, o pezinho de máquina. E a mesma coisa eu vou fazer com as outras peças. Coloco direito com direito, acerta bem direitinho, venho novamente aqui pra máquina e, olha lá, agulha baixa e nós vamos costurar isso daqui. Para todas as peças, nós vamos fazer dessa forma. Deixa eu separar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou. Isso daqui. Eu tenho pro meu lado direito, pro esquerdo de quem tá olhando na minha frente, ó. O florido, mais o meu retângulo. Mesma coisa. Isso daqui e isso daqui. Agora, nós vamos unir um ao outro. Então, eu coloco direito com direito novamente. Acerto. Vamos lá pra máquina. Vamos lá pra máquina. Pezinho de máquina. Agulha baixa. E... Costurei isso daqui. Vai ficar dessa forma. Eu venho com o meu terceiro. Direito com direito também. Acerto. Na mesma ordem da sequência. Na mesma ordem da sequência. Sempre na mesma ordem. Olha, baixei minha agulha. Bem certinho aqui. Vai ficar as três partes assim. Mesma coisa nós vamos fazer com essas outras três, ó. Aqui. E eu tenho mais três aqui. Vai ficar dessa forma aqui, sendo que todas desse jeito. Eu vou... Três fileiras iguais até agora. Três fileiras iguais. Eu vou passar pra essa parte aqui. Eu tenho as três partes costuradas. Só que eu quero fazer esse efeito aqui na minha almofada. Eu coloco uma parte dessa forma. A do meio, eu inverto. Coloco o cor de rosa lá pro outro lado. E a outra parte novamente igual a primeira. Sendo que entre elas, nós vamos colocar uma faixa azul. Pra destacar bem, ó. Eu tenho dessa forma aqui. Então, ficou uma parte aqui, a primeira parte, cor de rosa de um lado. Meio, cor de rosa pro outro lado. E a última parte pro outro lado. Nós vamos pegar parte de cima com a faixa de cinco centímetros, essa faixa. Direito com direito. E nós vamos passar a costura. Lembrando aqui, gente, que eu passei em casa, olha. Eu deitei tudo pro mesmo lado. Não há necessidade da gente abrir a costura agora. Então, eu coloco. Direito com direito. Acerto. Pode abaixar a agulha. E a gente vem costurando aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Acerta direitinho. E sempre costurando. Venho acertando. Da mesma forma até o fim. Aqui, ó. Cheguei no finzinho, eu vou tirar, vai ficar desse jeito aqui. Eu vou unir agora, essa segunda, nesta faixa aqui. Então, eu vou colocar direito com direito de novo. Acerto. E nós vamos passar a costura. Olha que almofada bacana, que almofada fácil. Pra quem tá entrando no mundo da costura criativa, do patchwork. Essa é daquelas peças, né, Maura? Que todo mundo vai conseguir fazer. Até aqueles que estão chegando agora no mundo da costura. Com certeza. É uma peça fácil. E fica muito bonito, né? Aqui, ó. Costurei. Ficou dessa forma aqui. Mesma coisa. Faixinha, direito com direito com a outra parte. Tem que seguir essa ordem, como se fosse de cima pra baixo, né, faixa por faixa. Isso mesmo. Até pra ter esse acabamento na hora que for abrir ela. Não, isso. Na hora que passar e terminar, né, essa parte já fica tudo certo. Ó. Venho acertando a parte de cima. Deixa, ó. Baixei minha agulha. Deitei aqui a minha parte da faixinha. E vou acertando aqui. E sem alfinete, hein, Ulisse Manso. Você tá entrando pro time da Ulisse Manso, hein, Maura? Olha, tem peça que a gente não utiliza alfinete, não. Olha lá, Ulisse Manso. Nada de alfinete por quanto, hein? Isso daqui, ó. Acertei. Vamos para a última faixa. Direito com direito. Acerta aqui direitinho. É bem prático de fazer, né, doutor? Dá pra todo mundo fazer. E depois a gente vai mostrar as outras almofadas, né, que a Maura Castro trouxe. Com essa mesma ideia, né? De repente mudar as cores, tecidos, as estampas e criar uma peça diferente. Exatamente. Porque as outras almofadas eu fiz com sobras desse tecido. Ou melhor, fiz em outros tons, mas sobras do tecido que deu pra fazer outros tipos. Fica desse jeitinho aqui. Agora eu venho com uma faixa na parte superior. Direito com direito. E lá na outra pontinha também. Nós vamos costurar da mesma forma. Então, aqui e aqui. Fiz esse trabalho. Nós vamos fazer isso daqui, ó. As laterais. Então, eu posiciono. Uma parte. Posiciono a outra. E as laterais. Fica esse acabamento. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou cortar a minha manta e o meu forro. Cada um dá de um tamanho, tá? Então, eu não vou passar exatamente 50 por 50, 48 por 48. Vai dependendo do tamanho que você fizer dos seus quadradinhos também. Isso. E daí, passa bem a ferro e a gente pode utilizar ponto decorativo aqui da máquina, olha. Que manta que você usou aqui? R2. R2. Isso. Nós temos aqui os pontinhos decorativos da máquina, tá? Eu vou utilizar esse 0,91. Então, eu aperto aqui a letra M, o número 2 e o 0,91. Já vai aparecer o pontinho que eu quero. Nós vamos posicionar exatamente aqui. E eu venho fazendo o meu pontinho decorativo, ó. Lembrando que essa é a Singer Heavy Duty, já já vou falar dela, que tem aí três versões pra vocês, 1.050 pontos por minuto e dá pra ver como ele sai lindo, né? Essa é uma das sugestões dos pontos que acabam valorizando demais, né? O trabalho de vocês, professores. Isso. Pontinho decorativo é tudo na peça, gente. Fica bem bonito, é um charme, acrescenta na nossa peça, fica bem bonito mesmo. Olha. São ondinhas este ponto aqui que eu estou fazendo. Já termina essa parte. Adorei as cores, né? Do azul com rosa, tons pastéis, né? Ficou bem bonito. Tons bebê, pastéis, né? Valoriza demais, né? É, sim. Olha que interessante. Estou chegando no finzinho. Aqui. Fica bem bonito, olha. Que gracinha que fica. E daí, pra essa outra parte, eu posso ou fazer o mesmo ponto, ou eu posso escolher um outro tipo de ponto aqui também. Mas eu vou nesse mesmo ponto aqui, ó. Enquanto ela vai costurando esse ponto, né? A gente vai aproveitar e mostrar a máquina Singer Heave Dutcher. É uma máquina aí que são três modelos, são três máquinas diferentes pra você poder utilizar. Ela tem mil e cinquenta pontos por minuto. Ela tem a botão tecla Start Stop, né? Não necessita do pedal pra costurar. Se quiser costurar com o pedal, pode. Painel de LCD, passador de linha na agulha e parada da agulha no tecido. Isso é muito legal. São três modelos. Você que quer aproveitar, entre agora mesmo no QR Code que tá aparecendo na televisão de vocês e vá direto pra um desconto exclusivo com o cupom Ateneira TV. Tudo isso no único lugar. Loja.Singer.com.br Você que sonha ter uma máquina de costura, acesse o site da Singer pra conhecer um pouco mais de toda essa novidade. Então tá aí o QR Code. Loja.Singer.com.br Coloca lá o cupom Ateneira TV e aproveite aí dessa promoção exclusiva. Um ano de garantia da Singer em todo o Brasil. Então visite o site e aproveite loja.Singer.com.br Um ano de garantia pra todo o Brasil na máquina Singer Heavy Duty com três modelos pra você. Então aqui, Doutor, eu fiz os dois pontinhos decorativos. No cor-de-rosa, eu vou escolher um outro tipo de pontinho. Eu vou aqui no meu 107. Então eu já venho aqui. Ele já mudou aqui. Ah, não. A própria tela de LCD, ele mostra o próprio ponto. Olha que legal. É bem bacana, bem interessante. Eu vou posicionar no centro e vem costurando. Isso, eu vou fazer o mesmo pontinho em todas as partes por de rosa. Aqui tá terminando. Olha que bonito que fica, né? Deixa eu cortar. Sem falar que o ponto decorativo, além da beleza, ele tem a função de unir tudo, né? Sim. Esse sanduíche, né? Olha, aqui ficou esse pontinho, então em toda a parte cor-de-rosa eu faço esse daqui. E aqui nas duas partes azul, eu fiz isso daqui. Fiz todo esse trabalho, nós vamos, depois de tudo passado, vai cortar todo esse excesso de manta e daí nós vamos entrar com o nosso tecido de forro. Aqui eu coloquei manta 50 por 50, forro 50 por 50, mas está com sobra, olha. Isso daqui. Eu vou posicionar exatamente dessa forma aqui. Então, vai ficar um sanduíche. Parte de cima, manta e forro. Passa bem a ferro e passa uma costurinha a volta toda. Então, separo e eu tenho já a parte de trás também, que aqui eu cortei no branco e eu tenho o azul. Duas vezes 50 por 28. Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho somente em uma parte, olha. Eu fiz uma dobrinha, mais uma dobrinha e passei uma costura. A mesma coisa aqui nessa outra parte. Uma dobrinha, mais uma dobrinha e passei a costura. Nós vamos colocar direito com direito, posiciono aqui, ó. Direito com direito. Opa! Aqui. Tecido parecido. Esse azul confunde um pouquinho, gente. E a mesma coisa aqui, direito com direito. Agora, Anice, me desculpe, mas eu vou alfinetar. Fora! Agora, nós vamos colocar um alfinetinho aqui nas pontas, para segurar esta parte. Eu coloco um alfinete aqui também. Assim, na hora que a gente passar a costura, não acontece de dobrar. E eu venho aqui para a outra ponta, novamente. Então, aqui. Aqui. E aqui. Vai ficar dessa forma. Eu posso ou costurar desse lado, ou costurar desse lado. Do jeito que preferir, tá bom? Nós vamos costurar pezinho de máquina, certinho agora aqui. Eu entro com o meu pezinho de máquina. Deixa eu aumentar um pouquinho o ponto. Vai passar a costura de pé de máquina à volta. Chegou aqui. Baixei minha agulha. Deixa eu dar mais um pontinho. Só para dar certo. Aqui, ó. Levanto e viro. Continuo costurando. Mesma coisa. Chegou na ponta. Baixei minha agulha. Levanto e viro. Você ganha tempo, né? Ganha tempo. Ganha tempo. Ó. Baixei. Chegou aqui no finzinho, eu vou dar um retrocesso. Então, eu entro aqui com o retrocesso e acertei. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora é o momento de expectativa. Agora, eu quero ver. Para fazer o acabamento. Como é que vai sair a almofada. Da nossa almofada. Porque aqui eu vou cortar as pontinhas. Corta. As quatro pontinhas. Ó, cuidado para não cortar a unha, né? Quase foi. Olha. E daí, nós vamos desvirar, mas ele não vai ficar com esse acabamento aqui aparecendo. Então, acerto já de um lado aqui as pontinhas. Do outro lado aqui, olha. As quatro pontas. Acerto. Acerto. Passa de novo a ferro para ficar bem certinho. E daí, nós vamos fazer o acabamento. Aqui, olha. Em cima dessa moldura, eu vou vir passando uma costura. Exatamente aqui na vala. Que é onde vai dar esse charme aqui da almofada. Do ladinho, olha. Que isso daqui, aonde a gente costurou e desvirou, vai ficar escondido. Então, acerta bem, passa bem a ferro mesmo, vinca direitinho, alfineta e daí, costura aqui na vala. A volta toda e a almofada fica prontinha, fica acabada. Aqui, nós temos o nosso tecido de fogo. Fica bem bonito, Doutor. Olha que acabamento impecável da Maura Castro. Ela trouxe aqui outras almofadas. Já, já vou mostrar as outras almofadas da Maura Castro. Mas eu quero primeiro mostrar o kit de hoje. A gente estava falando do nosso kit base, régua e cortador. Todo mundo precisa de base, régua e cortador. Ainda mais hoje nesse kit, onde temos a base de corte 45 por 60, a régua de 15 por 50, e no cortador tamanho 45, junto com uma caneta fantasminha. Esse kit aqui estava com preço especial de R$199,00 por R$129,90. De R$199,00 por R$129,90 no nosso especial inverno. Porém, hoje, as 30 primeiras pessoas, já para começar a semana com o pé direito, as 30 primeiras pessoas que adquiriram o kit agora, vão receber de presente essa excelente tesoura de precisão, que é realmente uma tesoura de muita qualidade. Ela está no site, se eu não me engano, R$49,90, mas ela vai de presente para os primeiros 30 que adquirirem o kit agora, pelo nosso site. Então, corre para lá, porque vai acabar. Africanartesanato.com.br. Quero repetir, R$129,90. Base, régua e cortador e caneta fantasminha. Mas os 30 primeiros vão ganhar essa tesoura de precisão. Africanartesanato.com.br. Ou, se preferir, já vai agora mesmo pelo WhatsApp, que é o 011-96388-882. 011-96388-882. A turma de São Paulo já sabe. Venha pessoalmente na rua Turiasu, 1267, em Perdiz. Vamos colocar o de Instagram da Maura, enquanto eu queria que você comentasse das outras almofadas lindas que você trouxe. Destaque para essa do coração, hein, Maura? Você viu que linda, Dutão? Olha só. Aqui, realmente, se vocês verem direitinho, olha. Tem a costurinha aqui no meio, que foi as sobras dessa primeira almofada que nós fizemos. Então, eu uni tudo, o quadrado aqui, eu usei um termocolante e fiz o coraçãozinho e coloquei. Eu poderia ter feito o pontinho caseado, mas aí, como é o termocolante definitivo, deixei dessa forma aqui. E o acabamento do mesmo jeito, olha. Perfeito, ó. Faz toda a diferença esse detalhezinho. Faz, fica muito bonito. E o Charme, aqui atrás, eu coloquei um botãozinho, olha. Fechando aqui a almofada, tá? Aqui, como o meu tecido era um pouquinho menor e eu já tinha essa parte, então, para fechar, coloquei o botãozinho. E fica assim, olha que lindo. Maura Underline Castro, ponto oficial. Quero todo mundo indo prestigiar ela no The Instagram. Maura Underline Castro, ponto oficial. Ela que veio especialmente de salto até Monte Verde para essa gravação. Então, primeiro, já quero agradecer a Associação Comercial aqui de Monte Verde. Um apoio maravilhoso. Obrigado aí por todo o apoio na nossa gravação nesse especial inverno do Ateliê na TV. Então, agradecer aí a Associação Comercial de Monte Verde. Tem até o The Instagram para a associação, para quem quiser conhecer. E aproveitar também, agradecer esse espaço lindo que é a pousada aqui. A nossa querida Paula Barça recebeu a gente com tanto carinho. É Hortências Pousada Boutique. Está aí o The Instagram, que é Hortências Pousada Boutique. Eles estão no The Instagram. E ela falou, inclusive, quem mandar mensagem pelo WhatsApp, quiser reservar para vir passar alguns dias aqui, nesse lugar lindo aqui em Monte Verde, que vai ter um desconto especial para a turma que estiver assistindo. Então, quem quiser mandar mensagem no The Instagram e também pelo WhatsApp, que é o 011-99-902-8668. 011-99-902-8668. Agora, olha só o que o Marquinhos e a Maiara trouxeram. Queria agradecer aqui. Olha só, nós temos imagens. A nossa equipe pegou imagens antes da produção atacar o bolo, né? É pão de queijo e é cada bolo delicioso. É Chocolateria Monte Verde. Eles também estão no The Instagram. E queria agradecer aqui, ó. O Marquinhos... Olha, dá para ver a fumacinha, ó? Ó, a fumacinha saída do meu chocolatinho. Chocolate quente. O Marquinhos e a Maiara, da Chocolateria Monte Verde. Obrigado. Eles também estão no The Instagram. E olha, eu vou falar para vocês, viu? Está muito difícil aqui. Que vocês tenham aí uma segunda-feira maravilhosa, abençoada, colorida e, por que não, muito doce como a nossa. Beijos. Fiquem com a programação da TV Gazeta. Tchau, pessoal. Valeu! Já temos o aplicativo da África Artesanato, que você vai baixar gratuitamente no seu celular. Tchau, pessoal. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Acrição e Leal Acrição Obrigado.